O Raul é um cara muito importante no que a gente chama de jazz brasileiro, no samba jazz. Talvez não exista algum músico brasileiro que tenha chegado tão longe quanto ele. Muito livre, um espírito muito viajante. Que passou por todas as escolas, quer dizer, um cara de 85 anos. Ele tá com um pouco mais do que 65 anos de carreira. E 65 anos de profissional. Então vocês vão ouvir eu tocar com a mesma virtuosidade, com a força, a inteligência musical. Como tivesse 30 anos, 24 anos. Eu acho incrível ouvir o Raul tocar do jeito que ele tá tocando. Com a idade que ele tem, assim, sabe? Com a vitalidade. É vitalidade. 85 que eu tô completando. 58, vim pra Curitiba. Vai inverter. Escrevi na aeronáutica. Pra Curitiba. Tu conheces Curitiba? Digo, não. Mas se você quiser, tem uma vaga de primeiro sargento bombadino. Aí, prestei o concurso. E eu acho que tá tudo errado isso aí. Não, vou fazer outra prova pra você. Fizeram, fizeram, fizeram uma outra prova. Eu assinei, passei ele em primeiro lugar. Eu cheguei aqui com 24 anos de idade. Era uma coisa linda. Vários cabaré, boate, né? Que eu tocava em todos, quase. E eu chegava, eu tocava, eu não queria saber, saxofone, qualquer coisa, trompete. O que tivesse lá. Uns cinco anos que eu passei aqui, ótimo, ótimo. Porque o ambiente suportava qualquer alucinação na época. Esse disco tem essa parada do Raul de 58, mas é meio que daqui ele projetando pro mundo, né? Porque a cabeça do Mário e a cabeça dos músicos estão tocando comigo aqui. É tudo bem agora, né? Não tem nada a ver com o 58, mas uma ou duas músicas vai lembrar um pouco da antigamente. Eu tive essa ideia de fazer esse dedo e tentar diversificar um pouco, assim. Trazer o Raul pra outras ambiências e trazer outras solenidades também. Acho que é a minha primeira experiência arranjando, fazendo arranjo pra alguém, assim. É um privilégio enorme, né? Tá participando desse trabalho do Raul, da história dele. O Raul é tranquilo, mas ele quando precisa botar fogo no salão, ele tá ali, cara. Isso eu acho incrível mesmo. Aqui no disco, às vezes eu vejo ele fazer um solo e falo, caramba, mas porra. Cara, meu, não tá aliviando, meu. Tá bonito pra caramba isso. Ele tem condição pra tocar o que ele quiser, na verdade, né? Mas a gente não se dá conta do tamanho da importância desse cara pra música brasileira. Você sente a história dele pelo vigor com que ele toca. Tá vibrante, ele é inspiração, ele é alegria, ele é música, ele é amor. Acho que a gente tá precisando muito disso nesse momento agora. Desejo que quem ouça esse disco perceba o amor e a dedicação que tem aí, que perceba todos esses ingredientes, né, que é o... essas melodias do Raul, que foram trabalhadas majoritariamente pelo Mário Conde, que é um grande músico aqui de Curitiba, um cara que eu tenho a maior admiração. Espero que todos tiverem a oportunidade de obter essa gravação, que é Curitiba, 58. Adore, ame e respeite, considere. A maioria dos músicos são curitibanos fantásticos, músicos em Curitiba. Sempre tem, né, sempre teve, né? Curitiba, pra mim, não dá pra esquecer. Tchau, tchau.